Fala meus amigos do canal Moto dicas e viagem aí beleza tudo bem com vocês é pessoal pegar uma estradinha de chão aqui para a gente não perdeu o costume né estamos indo ali nenhuma chacra viu gente e aí filmar um pouco do trajeto aqui e compartilhar com vocês aqui no canal hoje tá um dia assim sabe aquele chove no molha sol sai e aí depois fica com aquele aspecto de que vai chover nuvens baixas e aí depois volta de novo e aí tá assim esses dias tá chovendo bastante aqui no Tocantins viu gente vocês não tem ideia e a gente está no período chuvoso já e os rios já estão todos cheios e inclusive eu vou passar nem um rio ali que e eu já fiz um vídeo mostrando ele para vocês bem no início do canal era no verão né a época de seca aqui no Tocantins e aí esse rio tava bem bem vazio né então já tem muito tempo que eu não passo lá eu quero ver como é que tá agora já que tá chovendo muito apesar de que começou a chover esse ano inverno aqui que é o período chuvoso para nós aqui tá começando aí um pouco mais tarde e começou mesmo agora já em dezembro hoje é final de dezembro para ser preciso 31 de dezembro é mas a chuva se intensificou bastante aí nos últimos dias e hoje eu acho que não vai ser diferente viu pessoal tomara que ela não me pegue aí e a ladeirinha aqui bastante íngreme viu gente a estrada e até que não tá de todo assim muito ruim fosse no verão mesmo porque como tá molhando né e passa esse carro é só tá fazendo uma obra aqui essa aqui é uma e é uma eu esqueci como é que dá o nome pessoal fugiu agora e é uma é uma estação né um lugar de fornecimento de água aí entendeu E aí eu parece que tava querendo vazar aí é uma barragem é uma barragem Opa deu uma errada aqui é e aí eles estão fazendo aí E aí quando tá chovendo a terra fica bastante compactada né então fica bem melhor quando é no verão no verão mesmo na época de seco aquele cascalho frouxo é um perigo de você a cair né gente o perigo é maior né e olha aí pessoal o tempo já agorinha tava sol né agora como é que tá aí ó vai demorar chover não tudo verde a chuva e é necessária né para e para a vida né tanto dos seres e pessoas animais e também e das árvores esses dias uma pessoa eu não sei se ela é inscrito aqui do canal me procurou se parece que ele tem uma moto também malander e aí ele me procurou se a minha moto fazer um barulho aqui no pinhão viu gente inclusive se você ver o vídeo aí e te ver a lander comenta aí falar para nós aí se a sua tem esse barulho também aqui na no no pinhão viu gente lá ela fica com um barulho como como se se tivesse estragado mesmo sabe eu pensei até de levar a moto na oficina mas aí eu eu terminei que fazendo um ajuste na corrente pessoal e aí parou viu então assim eu eu deduzi que eu deduzi que vai pessoal que vista bonita e eu deduzi que o que é quando a corrente está um pouco folgada sabe e aí fica fazendo esse barulho eu achei bastante estranho mas depois que eu fiz o ajuste parou totalmente viu e eu creio que seja isso a corrente estava bastante folgada e aí ocasiona fazer esse barulho aí viu a estradinha de terra dessa aqui com com a lander é moleza viu pessoal só não pode falar que é moleza e cair na sequência né e aí o gadinho aqui e chegando no rio aqui que eu eu falei para vocês vamos dar uma parada aqui na na ponte aqui e e dá uma olhada aqui para ver como é que tá o rio tá bastante cheio viu gente tô vendo já de longe aqui e aqui em cima que o movimento aqui não é dos e dos maiores né e olha lá pessoal e o riozão e o riozão e aí olha aí ó e a água tá bem barrenta viu gente com aquele aspecto de suja porque é início né de e aí a chuva aí e aí a a chuva traz a água traz bastante sujeira né de início mas a água desse rio aqui tá bastante limpa e aí e aí e aí bem alto e aí a mata ciliar tá praticamente acabou viu gente porque isso aqui era bem bem fechado sabe uma mata bem bem grande assim bem extensa bem alta mas isso aí vai vai queimando né e aí vai acabando aí aos poucos a a mata vai se deteriorando aí vai vai diminuindo vai criando esse mato mais é esse esse mato menor aí né e aí vai tirando aquela beleza né que fica assim da mata ciliar bem grande tal mas é isso aí já tem bastante água aí muito bom e é isso aí pessoal que eu falei pra vocês barulho antes que eu falo que o cara tava falando que tem aqui ó no pião e aí eu fiz o ajuste da corrente a corrente tava bastante folgada e aí ele faz esse barulho eu não sei se quem tem a lander aí se é bem comum esse negócio aí viu aqui então não não quebra quebra cara Só faz uma lombada aí Pra diminuir aí o A velocidade, né gente Olha a outra aqui, ó Tem até Uma plaquinha aí, né A visão da lombada Pois é pessoal Infelizmente a câmera Já vai acabar a bateria Eu esqueci foi de Colocar ela pra Pra carregar Mas eu já tô próximo também de onde eu vou Eu vou entrar aqui E aí eu vou encerrar o vídeo E aí quero pedir pra vocês Se puder, você tá se inscrevendo Em nosso canal aí, entendeu E acompanhando a gente aí, viu gente Muita gente Assiste, mas não se inscreve A inscrição é muito importante Pra gente aí, viu Dá aquele ânimo aí Pra gente tá Gravando mais vídeos Entendeu pessoal E aí Eu peço pra você aí Se você puder Você se inscreve aí Em nosso canal aí Aqui vai ter que passar por aqui Chamado Mataburro ali Tá bom pessoal Mas a câmera já vai acabar Então a bateria E aí Se você gostou do vídeo aí De acompanhar a gente Nessa viagenzinha curta aí Estradinha de terra Você por favor Deixe o seu like aí também Já se inscreva em nosso canal E acompanha As nossas aventuras aí Tá bom Valeu então a todos aí Um abraço Valeu, tchau